Rebeta esses rosa, rebeta esses rosa, caralho! Rebeta esses tapetes aí, caralho! Já se dá desse pneu, já se dá. Já foram tapetados essa semana, vai ser de novo! Rebeta esses rosa, eu já tinha batido. Rebeta, bando da morde! Rebeta os tapetões! Só que eu vou ter. Rebeta os tapetões! Rebeta os tapetões! Rebeta os tapetes! Rebeta os garros aqui! Rebeta os tapetes! Rebeta os tapetes rosa! Rebeta os tapetes rosa! Transober! 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 Rebeta! Se muda muito de cá, velho! É o negativo da pessoa! Belei, doutor! Bateram o índice de fotógrafo! Bora, Power Rangers! Bora! Guista essa mecânica! É isso mesmo! Rebeta esses bunda-morde! Rebeta esses bunda-morde! Deixa os caras ganham não! Os caras são mecânicos! 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 Bate a brada aí! Isso é horrível! Isso é horrível! Rebeta esses horrível! Rebeta esses horrível! Rebeta esses horrível, caralho! Rebeta esses horrível! Um milhão pra conta do pai! Caralho! Eles vão se matar, eles vão se matar! Só assim! É isso, papai! Vem dar um milhão pro pai de novo! Me dá um milhão, seu bosta! Me encarrapa! Me encarrapa! Primeiro papo! Primeiro papo! Aí, pode todo mundo vender droga aí! Primeiro papo! O que eu faço, velho? Eu vou ter que ganhar na...